Olá pessoal, eu sou Virginia Borelli e esses são os meus netos que curtem o TFT. Como é seu nome? Vitor, Gabriel Borelli de Almeida. Quantos anos você tem? Sete. E o que você faz com a batidinha? Eu uso para lembrar na prova, sarar a dor e bater a água. E o que você acha disso? Muito bom. Então tá, obrigada Vitor. Obrigada. Tenho 4 anos. Tenho 4 anos. E você usa a batidinha? Sim. De que jeito você faz a batidinha? E para que você gosta dela? E onde você bate a dor e a raiva? Tá, jóia. E você, meu querido? O meu nome é o Gustavo. E quantos anos você tem, Gustavo? 4. E você gosta da batidinha? Sim. E o que você faz com ela? Para melhorar a dor e a raiva. E onde você bate? E onde mais? Tô em casa. Aqui. Isso é ela tá. Todo mundo já viu e sabe para fazer batidinha. Esse foi o nosso quadro apresentando o TFT. Do Gêmeos Miguel e Gustavo e do Vitor Gabriel. Obrigada, pessoal. Boa noite. E aí